Música 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 Coloque-se em uma posição confortável, sentada ou em pé, coluna reta, ombro erguido, cabeça erguida, erga sua cabeça. Se você estiver em pé, coloque firme bem as plantas do pé no chão, coloque-se em uma posição de comando, se você estiver sentada, coloque-se de coluna reta e as mãos abertas em cima das coxas, para cima. Respire bem profundo, segura, 3, 2, 1, solta. Isso, vai soltando lentamente, observando o movimento da barriga e veja os números saindo da sua mente. Inspire novamente, segura, 3, 2, 1. Soltando devagar, bem devagar. Isso, vai soltando. Novamente, respira bem profundo. Enchendo os pulmões, segura, 3, 2, 1. Solta pela boca. Isso, observa o movimento do ar entrando e saindo das suas narinas. Agora, continue respirando. Soltando pela boca. Respirando. Soltando pela boca. E agora, você pode observar o seu corpo, relaxando. Mais e mais. Observa a sua mente, ela já está quieta, tranquila. E você continue respirando bem profundo, tranquilamente. E... Observando seus ombros relaxando, sua cabeça, suas pálpebras relaxando. E você começa a observar você. Observa tranquilamente. Continue respirando, observando, colocando a sua atenção na respiração. Se ainda você observar que sua mente está inquieta, foca a atenção na respiração. Tranquilamente, inspirando e soltando pela boca. Trazendo atenção para a tua respiração. Movimento os dedos dos seus pés, das suas mãos. Movimento as suas mãos. E agora, eu quero que você leve a atenção. Imagina que você está num local tranquilo. E que neste local você... O Senhor está com você. Observa até o redor. É um lindo jardim. E... Neste momento, você pode contemplar o nascer do sol. E quando você começa a ir em direção ao Senhor, nesse jardim, Ele está aí próximo de você. Sentado. Você... Sente uma alegria tão grande em você. Ao ver o sol resplandecer em você. Aquele pôr do sol maravilhoso. E você começa a andar e sentir o vento, a brisa passando sobre você. O cheiro das flores. Você começa a ouvir o cantar dos pássaros. Você começa a ouvir o barulho de uma cachoeira da queda d'água. E você começa a se sentir maravilhosa. Maravilhado com... Com tudo que está acontecendo. E você se sente bem, muito bem, tranquilamente. Neste local. E agora você se encontra com o Senhor. E você começa... A agradecer a Ele agora. A Ti, ó Pai, nós... Rendemos graças porque o Senhor é bom o tempo todo. E o Senhor sempre nos ouve. O Senhor sempre nos conecta conosco. Todos os dias, todas as manhãs. E nós queremos te agradecer por este amor. Pelo Senhor sempre nos... Se encontrar conosco. Todas as manhãs. Agradecemos pelo Teu amor. Pela Tua misericórdia. Que não tem fim. E por este presente que é o dia de hoje. Eu já me sinto feliz, Pai. Por este presente. Já sinto a Tua presença, Pai. Muito obrigado, Senhor. E agora você se sente bem, tranquila. E... Eu quero que você observa você. O seu corpo. Ele está... Dentro de um quarto. Ou aonde você estiver. Sinta o teu corpo agora em você. Sinta se você estiver sentado. Você sentada na cadeira. E agora você vai observar você. O que está sentindo? Olhe para você. O que eu estou sentindo? Estou desanimada. Angustiada. Preocupada. O meu corpo está com muitas dores. Sinto dores na barriga. Olhe para você. Onde você vai sentir dor? Na cabeça. Pescoço. Nos rins. No coração. Dor no coração. A tristeza profunda. O que você sente? Observe para você. Respira bem profundo. Eu quero que você respira bem profundo. Observando o que você sente. E eu quero que você olhe para você. Porque você já sentiu o teu estado de presença. Onde você está? O que eu estou sentindo? E você vai começar a olhar. A colocar a tua atenção em você. Como você está agora. E você vai mandar os comandos. Respirando bem profundo. Respira bem profundo. E soltando o ar. E agora você vai comandar. O meu corpo se restabelece. Seu estado natural de boa saúde. Eu sou saudável. Respira novamente. O meu corpo. Restabelece o seu estado natural de boa saúde. Eu sou saudável. Fale com voz de firmeza para você. Ouvir sua voz. Respirando bem profundo. E solta pela boca. O meu corpo se restabelece. Seu estado natural de boa saúde. Você vai ouvir esse comando. E vai escrever esse comando. E vai ficar o dia inteiro hoje. Lendo o que você escreveu. O meu corpo se restabelece. Seu estado natural de boa saúde. Até ele gravado no teu subconsciente. Vai escrever aqui nos comentários. Para ativar. Para ativar na sua mente subconsciente. Este comando você precisa escrever. Primeiro aqui nos comentários. Como forma de gratidão. Depois você vai escrever num papel. Para você ler o dia inteiro. E você vai decorar. O meu corpo se restabelece. Seu estado natural de boa saúde. E este comando vai virar um canto de niná na sua mente. Porque você vai cantar ele o dia inteiro. O meu corpo se restabelece. Seu estado natural de boa saúde. Eu sou saudável. Eu sou saudável. Respirando profundamente. Eu sou saudável. Respira bem profundo. Segura e solta. Isso. Você vai ficar o dia inteiro. Comandando para você. O meu corpo se restabelece. Seu estado natural de boa saúde. Agora eu quero que você observa você agora. Depois que você fez este comando. Observa você agora. Depois que você fez este comando. Todo o teu corpo mudou a tua energia. Mudou o teu estado interno. Já mudou. Mudou o teu estado interno. E aí você vai começar a agradecer. Pai, te agradeço. Por este milagre da minha vida. Isso. Uma transpiração bem profunda. Eu quero que você agora observe que você já está bem. Se você estiver sentado. Levante-se. Levante-se. Se você estiver sentado. Levante-se. E dê alguns passos. E movimenta seu corpo. Movimenta seu corpo agora. Se você já estava em pé. Faça uma caminhada. Coloque-se na mesma posição. Respira profundamente. E agora eu quero que você dê aquele sorriso. Bem grande no seu rosto. E vai esfregar suas mãos. Esfrega suas mãos na outra. E fale. Já é. E ao terminar esse exercício. Você vai tomar. 630 ml de água. Agora. Antes de você comer qualquer alimento. Você vai tomar 3 copos. Vai tomar tudo de uma vez? Não. Você vai tomar. Toma. Vai tomar. A metade. Espera um pouquinho. Toma um outro. E vai tomando. Devagarinho. Até você conseguir tomar. Para você começar a restabelecer. O seu estado natural de boa saúde. O seu estado interno. Então eu sou o professor Idaí de Souza. E este é um exercício poderoso. Para você fazer logo que você acordar. E sempre que você precisar. Sempre que você precisar. Este exercício. Ele cura a tua ansiedade. Ele cura todas as tuas emoções. Negativo. Que você carrega aí dentro. É a respiração. Com o comando que você vai mandar para a sua mente. Logo cedo. Um abraço. Para o professor Idaí de Souza.